Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. É só, rapaziada, eu vim ter mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype-sudo pra vocês em mais um dia de conteúdo do... Deixe sua marca. Vamos lá, vamos entrar no tibetim, vamos ver o que tem de atualização aqui pra gente, objetivos, novos jogadores, melhorias. Hoje, expira o 8, 5+, teremos um novo melhoria. 7, 8, 4+, 10, 8, 3+, dupla 8, 6+, veremos o que tem hoje. Aqui no clube? O que é isso aqui, gente? Ah tá, já estamos aqui, vamos ver o que tem de evolução? Local, defesa suprema, tá com o teammate, grande atuação, meio campista, Copa, isso aqui já tava. Glória Alemã. Esse é novo. Celebre o papel da Alemanha como anfitriã da Euro 2024, eleve seu item de atleta a novos patamares com 3 Playstyle Plus que demonstram o espírito e a excelência histórica do futebol. O cara vai ganhar mais 4 de ritmo, mais... Nossa! Mais 7 de finalização, mais 3 de defesa, mais 4 de físico e o trivela. Mais 5 de ritmo, mais 4 de passe, mais 4 de condução, mais 4 de defesa e o veloz. Mais 3 de passe, mais 3 de condução, mais 5 de físico, mais 1 de finta, bola parada e o Playstyle Plus de carrinho limpo. Bastante coisa tem que fazer, são vários upgrades aí. E o menino Gozens fica bem brabo. Eu tava com essa carta esses dias, vocês acreditam? É impressionante. Eu não sei com vocês, mas a gente que farma muito e várias vezes faz um DML aqui e ali, um IF, não sei o quê, sempre vem uma carta que depois ela vai vir em alguma evolução. Aconteceu com o Talisca. Dentre muitos outros jogadores, esse Gozens aqui, eu tava com ele tem pouquíssimo tempo. Nossa, ele fica muito bom. Vamos ver quem que a gente tem aqui? É o overall máximo 87, ritmo máximo 9-2, físico 90, estilo de jogo máximo 7, Playstyle Plus máximo 2. E tem que ser alemão, não pode ser outro. Vamos ver o Sully? Fica bom, hein? Dá um pace legal pra ele, fica com uma força top. Só que 38 de agilidade é meio duro, hein? Cintura de gesso, tomou sopa de gesso, cidadão. Vamos ver o Gozzi? Depois a gente dá uma olhada lá no Futebeam, quais são as melhores opções. Geral máximo até 87, deve ter muita coisa boa que encaixa aqui. É a única evolução que tá tendo no dia de hoje. Partiu, então, objetivos, como a gente sempre faz. FC Pro, nada, nada, ao vivo. Copa, uma nação no Champions Inglaterra, isso que já tava. Jogos diário, isso aqui também já tava. Temporada, uniforme de ídolo, também tava. Flashback no Marcos. GG. Nadinha, nadinha. E em desafios de montagem de elenco. Atletas, temos Araújo. Garnatio, rapaz! Nossa! 5 de fintas, 4 de perna ruim. Bugadaço! Que isso! Chute colocado, passe direto. Veloz, técnica pra bugar tudo no R1. Veloz, firula. Nossa, tá insano esse Garnatio aqui. E ele tem muita chance de ter upgrades. Muito bom mesmo. Link absurdo. Nossa, uma pena que ele joga de PME. A gente vai ter que escolher entre ele e o Luiz Dias. O negócio do Luiz Dias, rapazada, é que ele é 5 de perna ruim. E pra gente é muito melhor. Eu acho que até pra fazer o review dele, seria melhor a gente fazer o review na conta principal. Na conta secundária, que é essa aqui que a gente tá. É meio complicado, que a gente vai fazer ele pra deixar no banco, aí não vale muito a pena. Porque no lugar do Luiz Dias, não tem como eu dizer pra vocês que ele vai jogar, porque eu não uso muito as fintas. Ah, mano, Vintão, testa ele, vai que tu gosta. É bem provável que eu goste dele, porque ele é bem rápido, tem finalização boa, é bugadinho, mas eu não uso as fintas. Se ele tivesse pelo menos um SA, um atacante, um MEI, ou até mesmo jogasse do outro lado de campo, seria top. Vamos ver aqui quanto ele custa, R$ 90,89,88,87. É, tá nos preços que tá sendo praticado nos dias de hoje, rapaziada. Não tá muito longe, não. Por ser Premier League e tal, não tá muito longe. É um preço a se pagar nos dias de hoje. Não tá muito longe, não. Sinceramente, pra quem quiser fazer aí. Por exemplo, o Barcolar, ele é 2DMS. Só que a questão dele é o seguinte, R$ 87,88, ele é uma carta que tá em ascensão, tem 3 apenas de Playstyle Plus, e ele pode ficar com 4. O Garnasso já tem 4. E ele não é Premier League, que já muda tudo. Quando você bota uma carta Premier League contra Ligue 1, a única carta da Ligue 1 que bate de frente, que realmente sempre vai ficar com um valor a mais, com toda certeza absoluta, é o Mbappé. De resto, não tem mais nada. Antigamente tinha o Messi, tinha o Neymar, que fica sempre acima da média. Mas de resto, devido ao link, é muito difícil a Ligue 1 estar à frente da Premier League. Sempre vai ser a liga mais cara, e é isso. Beleza? Por mais que as cartas sejam muito boas, bem parecidas e tal, eu acho que eu vou fazer ele aí. Eu só não sei quando eu vou postar pra vocês, e eu não sei como eu vou fazer pra poder linkar. Talvez na outra conta eu tenha que colocar no lugar até da Putelas. Enfim, vamos ver aí o que a gente faz. Mas é bom jogador. Muito bom mesmo. Bugadaço. Lime, Paredes. Será que tem confronto novo hoje? É Vé Perissete. Jogadora do Chelsea. Lateral direita. Com 5 de perna ruim. Lateral defensiva. Tem um veloz guaxininho cercar. Joga de ADD, zagueiro, LE e LD. Excelente jogador, ok? Tem um incansável pra jogar o jogo todo. Os atributos de condução são impressionantes. 94 de agilidade, 99 de equilíbrio, 94 de reação, 97 de controle de bola. Muito boa mesmo. Se você levar ela lá pra frente, é bem provável que você consiga brocar gol ainda. Perissete. Eu tenho a James. Daria pra gente colocar ela no time pra testar. Legal. Dois elencos apenas. 84 e 86. Bem baratinha. Vale a pena demais o teste aí. E também se você tiver com forragem de sobra, quiser fazer pra poder pegar uma cartinha 94, também é muito bom. Vale aí em todos os sentidos. Em melhorias. 82 mais. Prata diária. Bronze. Melhoria dupla 86. Voltou. Eu não gosto muito desse 86, rapaziada. Sinceramente, eu acho um dos piores. É muito ruim pra poder farmar. Nossa. E é um elenco 85. Quer ver? 85 pedindo o TOTW ou TOTS. Não, só 85. Mas mesmo assim é ruim. Você manda 11 cartas pra receber duas. E muitas vezes você recebe 2,86 aqui. Mas eu vou fazer pra gente poder testar. Melhoria. 7,84 mais Elite das Nações. Eu lembro de ter feito isso daqui e não veio muita coisa não. 8,3 e 8,5. Será que a gente faz pra testar também? 8,5 e 8,3. Isso dá pra fazer uma vez? Eu acho que eu vou fazer uma vez de cada, beleza? Vou fazer uma vez de cada pra gente poder testar. Tem o TOTW que tá aí. Vamos ver o que mais. É isso, rapaziada. Nos desafios. Nada nos ídolos. Aí tem coragem de mandar alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Belezinha, belezinha, belezinha. Então é isso. Chegou nova evolução da seleção alemã. Os novos melhorias. Vamos fazer os melhorias agora. E no final do vídeo a gente dá uma olhada no FUTBIM pra ver as melhores opções pra colocar na evolução. Pode ser? Eu acho até que eu vou fazer uns escolhas 8,2 pra gente poder mandar aqui. Eu acho que eu vou ter pouca coisa. Não sei se eu consigo fazer tudo de uma vez. Vamos ver aqui se eu consigo fazer e eu volto com vocês. Bora lá, rapaziada. Começando aqui pelo dupla 86. Fiz os três aqui. Uh! Croata é quem? Do Ajax? É dois especial? Nossa, dois ruim. Caramba, demora uma década pra vir cartas especiais. E quando vem... Meu Deus. Vamos ver. Kill I.O. e Sosa. Deve ser os piores. Mais baratinho, né? Dá pra brincar esse cara aqui não? Lateral defensivo? Quatro de perna ruim, 89 de altura. Faz zagueiro, ó. Tem o Guaxini incansável. Oxe, rapaziada. Esse cara aqui não é de todo ruim, não. Senta e lá vai porrada. Joga no Arsenal. Oxe! Dá pra testar. Não sabia desse mano, não. Cara alto. Com Guaxinim. Incansável. Acho que eu vou testar, hein? E esse Sosa aqui? Ah, Sosa é baratinho. Oxe, duas cartinhas especiais assim do nada, hein? Maravilha. Coisa linda. Olha aí, ó. Fala do 86+, mano, Vitão. Fala. Vamos ver mais um. Não brilha. Ó, tava no... Nos packs até um tempo atrás. Meio no Kevara. Aquela cartinha dele nova deve ser brabo, viu? E bronze. Eu gastei tudo do clube pra poder fazer isso daqui. Só pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Então é muito difícil vir repetido. Mais um duplo de seis. Não brilhou. É o Milinkovit Savit. Savitão aí. Quer ver? Vai ser 2,86, ó. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Meu Deus do céu. Tô falando desse pack que não vale a pena, não. E eu acho que eu devo ter mandado 8,8, 8,7. Aí eu completei com 8,3, 8,4. Só deu bom no primeiro mesmo, só pra calar minha boca. Aí depois. Vamos lá. 7,8,4 mais nações. Então toma. Olha aí, ó. Você fica falando no timing? Olha aí. Só o Arnold. Faz aí, bobo. Faz. Tá valendo. Faz aí, rapaz. Maravilha, hein? Muito top. Eu gastei até coins pra fazer. Quem lembra aí de quanto que eu tava? Vamos lá. Vamos ver no Futebol o que a gente tem aqui de novidade? Começando aqui pelo bugadão Bissec. Avimari. Roub o boneco. Vou falar pra vocês, viu? Esse é monstro, rapaziada. Qualquer carta desse cara aqui. E olha que ele não tem nenhum guaxinim. Já pensou se ele tivesse? Fica bom aqui, o homem. Evolução a partir da sua carta Future Styles. Evolução para o Kai Havertz. O cara sai de simplesmente 77 de chute pra 84. Quem tem essa carta aí até hoje? Nossa, muito difícil, hein? Ele tem cansável essa daqui? Tem não. Passa de GPS, carrinho. Fica bom também, mas é bem difícil, rapaziada, ter essa carta até hoje. Olha a estamina dele. 99. Rudigão na massa. Esse daqui é bem básico. É, acho que não vale muito a pena não. A peça é de 99 de sprint speed. A aceleração dele é muito baixa, a peça altura do jogo. Esse mano aqui é bom, hein? Fica legal pra caramba. A cartinha dele bem equilibrada. Stache. 5 barra 5. Stats de dribles, muito bom. Defesa também top pra segundo volante. O passe bom também, faz gol. Tem playstyle de finalização. Tem pombo sem asas. De passes tem vários, ó. Tem o bola parada também, trivela. Tem o aéreo. Cabeça fria que é muito bom. Xerife. Essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores cartas até o momento. Não tem nem jeito. Bom mesmo, esse Stache aqui tá legal. Menino Balak. Com sua cartinha IF normal. Ele fica 5 de skill, 4 de weak foot. Acho muito difícil também a rapaziada ter. Essa carta nova dele custa quanto? 590. Vixe? Nossa, muito diferente da evolução. Esse daqui, sem dúvidas, é a melhor opção pra zaga. O Klosterman é muito bugado. Muito mesmo. Ele só ganha uma playstyle plus, que é uma pena. Mas, é uma cartinha muito legal. Ele é muito roubado em game. Ele tem um guaxinim? Não tem um guaxinim. Mas tem o playstyle de aéreo. Esse daqui, eu acredito que seja o cara que mais tem evoluções pra essa carta em forma. Ele tem várias. Muitas mesmo. Não é difícil nem a rapazeira ter essa carta. É difícil ter essa carta sem evoluir pra alguma outra coisa. Tem muitas evoluções essa carta do Goretzka aqui. 4 barra 4, 90 de compostura. É legalzinho também. E pra finalizar, Florian Virits. Fica 5 de skill, 4 de weak foot. Os dribles dele são impressionantes. Boa finalização. Bom passo também. Legal a cartinha dele. Mas quem é que vai ter essa carta aqui? Duvido muito que alguém tenha. GG, então, meus lindos. Mais um hype vai ficando por aqui. Fizemos os melhorias de hoje pra saber se vale a pena ou não. O primeiro deu uma esperança pra nós. Deu uma brilhada, onde veio dois jogadores seguidos. Veio o Killior, que eu acho que é uma opção legal pra gente poder testar. Outra coisa que vocês podem ver também é que a gente tá com o menino Xavi Simons. Vai sair o review dele hoje ainda no canal. Já era pra ter saído, mas deu uma atrasadinha aqui. Problemas e problemas. Mas vai sair hoje pra vocês. E é bem provável que o Garnatio saia na nossa conta principal. Só não sei se eu trago hoje ainda ou amanhã. Aguardem aí no canal. Esse vídeo, inclusive, aqui tá saindo com atraso. Outro jogador que eu tô testando também é o Mir Evoluído. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria mandar um salve e um abraço pro meu amigo Marco Vilela. Que contribuiu aqui, ó. Com o nosso sonho da livezinha. Se você quiser contribuir também, você pode acessar o QR Code que tá na tela. Ou o primeiro comentário fixado que vai ficar nesse vídeo aqui. Pra você poder contribuir com qualquer valor. Mano, Vitão, eu não tenho condições de dar aquela moral. Não tem problema, meu lindo. Deixa aquele likezão brabulento. E a tua presença aqui já é de grande valia. E vai ajudar muito a gente aí, sem dúvida alguma. Muito obrigado mesmo de coração, Marco. Pelo incentivo e por fazer parte aí da nossa campanha. E cada dia que passa, a gente vai ficando mais próximo aí de chegar lá. Outra coisa também que eu queria que vocês me dessem uma moral. É no seguinte. Eu vou fazer um quadrozinho pra nossa descrição do vídeo. Onde eu vou colocar os nomes de toda a galera que ajudou a gente a bater a nossa meta. E toda vez que alguém contribuir, eu vou estar colocando o nome da pessoa. Pra poder marcar no nosso canal e nesse momento que a gente tá passando juntos aí em busca da nossa meta do play. Pra fazer as lives. Mas eu queria saber de vocês o seguinte. Eu coloco o valor da rapaziada. Você que já doou, você acha legal colocar o valor que você colocou? Talvez pra galera ter nota. Ou pra você mesmo conferir se o valor tá batendo com aqui de baixo. Talvez a galera queira saber o quanto que tá chegando. Por mais que tenha a meta aqui embaixo. Queira saber se tá batendo com o que a rapaziada tá mandando. Ou pode ser que eu coloque só o nome também. Vai muito de cada um. Às vezes a rapaziada não quer mostrar quanto que mandou. Eu sei que é muito de coração. E pra vocês, só de estar sendo lembrado, ali tá top. Tem gente que mandou contribuição que não mandou nem mensagem nem nome. Então vai muito de cada um querer ser identificado. Tá bom rapaziada? Dá uma moral aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Que nos próximos vídeos eu vou estar colocando o nome de cada um na descrição. E caso você queira compartilhar também um pouquinho. E não queira que o seu nome seja visto. Você pode deixar lá na mensagem que eu não coloco. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixe seu like, o YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. E essa é a gente crescer. Se inscreve se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, a PEC e o TMP Play Review. Dentro de muitos dos conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Então, juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência e pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho